Música Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a solenidade do Pentecostes. E o Evangelho que nós ouviremos nas celebrações é do Evangelista João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Celebramos neste domingo o Pentecostes, uma festa pascal. Ela é o desenvolvimento do mistério da Páscoa. Não é uma festa independente do Espírito Santo. É a festa do Senhor ressuscitado que dá aos seus discípulos o seu Espírito, que é o Espírito de Deus Pai. É por isso que esta festa se situa, ao mesmo tempo, na noite da Páscoa, no Evangelho de São João, e cinquenta dias depois da Páscoa, no livro dos Atos dos Apóstolos. Inclusive, na cruz da Sexta-feira Santa, em todos os evangelistas, em particular em João, onde diz, tudo está realizado. E Jesus, inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. No mistério pascal, todos os elementos desse mistério, isto é, a morte, a ressurreição, a ascensão e o Pentecostes, são tão importantes que os primeiros cristãos fizeram deles acontecimentos distintos, separados no tempo, três dias para a ressurreição, quarenta dias para a ascensão e cinquenta dias para o Pentecostes. Mas, na realidade, trata-se de um mesmo e único acontecimento teológico que nos fala simultaneamente de Deus, do homem, de Cristo e da Igreja. Neste domingo, celebramos o Pentecostes, a festa do Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, a festa da Igreja. O que nos dizem os textos bíblicos que a Igreja nos propõe hoje? Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 11, Lucas, escrevendo sobre o dom do Espírito Santo dado aos apóstolos reunidos no cenáculo, não procura descrever um acontecimento material e histórico que aconteceu num dado momento da história da Igreja nascente, mas mostra a diferença entre o Pentecostes dos judeus e o Pentecostes dos cristãos. Cuja novidade é o papel e a força do Espírito na vida da comunidade. O Pentecostes judaico celebrava o dom da lei ao povo de Israel, o povo da antiga aliança. O Pentecostes cristãos celebra o dom do Espírito ao novo povo de Deus, a Igreja, o povo da nova aliança. Assim como Moisés subiu ao Sinai para dar ao povo a lei de Deus, Cristo subiu ao céu para derramar o Espírito de Deus, o Espírito da nova aliança. Assim como para Moisés o barulho do trovão e o fogo das luzes acompanham o dom da lei de Deus, aqui nos Atos dos Apóstolos, o barulho, o vento e o fogo acompanham a vinda do Espírito Santo. No Sinai, de acordo com a tradição judaica, Deus propus os mandamentos nas diversas línguas do mundo, mas apenas Israel os aceitou. No livro dos Atos dos Apóstolos, Deus repara esse fracasso. Todas as nações compreendem a linguagem do Espírito. No Antigo Testamento, as doze tribos de Israel estão reunidas para ouvir Moisés. Aqui, os doze povos são chamados para ouvir os doze apóstolos investidos pelo Espírito do Cristo proclamar as maravilhas de Deus. Sempre Luca diz, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Em suma, este relato de Lucas é o inverso de Babel. É a abertura à universalidade e o sopro do Espírito da nova aliança que abole as fronteiras. Não há mais exclusão nem rejeição. Paulo, na segunda leitura do Pentecostes, escrevendo aos cristãos de Corinto, que acreditavam que o dom do Espírito Santo estava reservado a uma elite e que só reconheciam sua presença naquilo que era sensacional, nos cristãos que tinham o dom de falar em línguas, Paulo restabelece a realidade do Espírito Santo e diz, Todo fiel que proclamar que Jesus é o Senhor é habitado pelo Espírito Santo. Portanto, o mais humilde e o menor dos batizados também recebeu o Espírito Santo. O Espírito, o Senhor e Deus são inseparáveis. Sem mesmo chamá-lo pelo nome, Paulo nos fala da trindade que se dispensa em carismas. Dons da graça, mas o Espírito é o mesmo. Dons dos serviços na igreja, mas o Senhor é o mesmo. E dons das atividades, mas é o mesmo Deus que as realiza. O Espírito põe, portanto, todos os fiéis a agir, cada um segundo seus carismas, em vista do bem de todos. Para o evangelista João, é na noite da Páscoa que o Espírito Santo é dado aos discípulos reunidos. E que mensagem nós podemos tirar dessa passagem bíblica? Antes de tudo, a questão do medo. Os discípulos têm medo. Eles são fracos, eles se sentem abandonados. As portas estão trancadas. Apesar disso, Jesus se apresenta a eles. É, portanto, na humanidade dos discípulos que Cristo se faz presente. Segundo lugar, a paz. Duas vezes Cristo oferece a sua paz. Paz que não é a ausência de guerra ou de conflitos, mas é a plenitude de vida que Cristo ressuscitado dá aos seus discípulos. É uma promessa de ressurreição também para eles. A alegria. João sublinha que o ressuscitado da Páscoa é o crucificado da sexta-feira santa. Mostrou-lhes as mãos e o lado. O evangelista não quer dizer que se trata de cadáver de Jesus reanimado. O ressuscitado se apresenta como aquele que fica para sempre marcado por sua humanidade. Aquele que pela cruz testemunhou o amor infinito de Deus. Do seu lado aberto nasceu a igreja, ápice do sangue da vida nova e da água viva do Espírito. Esta é a alegria pascal experimentada pelos discípulos reunidos na noite da Páscoa. E o perdão. O sopro do Cristo sobre os seus discípulos nos remete ao sopro de Deus lá no começo, no Gênesis. Sopro que dá a vida ao ser humano. Aqui, o sopro de Cristo significa a vida nova dada aos discípulos pelo dom do Espírito Santo para que advenha um mundo novo. Entretanto, uma coisa é essencial para que nasça esse mundo novo. É o perdão. Deus deve, em primeiro lugar, apagar a nossa história passada, deramando sobre nós o sopro do perdão dos pecados. A quem perdoar-lhes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoar-lhes, eles lhes serão retidos. Por isso, cabe a nós, portanto, fazer nascer esse mundo novo e é com toda a liberdade que nós podemos fazê-lo ou recusá-lo. Esta é a nossa grande responsabilidade. Para terminar, é uma missão que nos é confiada. Nós temos a responsabilidade de fazer nascer o mundo novo desejado pelo Cristo da Páscoa. Esta missão é confiada a todos os cristãos em geral e, em particular, aos padres no Ministério do Perdão. É, portanto, pela nossa abertura ao outro, pela nossa acolhida da sua diferença que nós testemunhamos o Cristo ressuscitado e que nós trabalhamos para fazer nascer esse mundo novo. O Espírito que nos habita não é um Espírito de medo que recusaria a novidade. É um Espírito que nos torna capazes de inventar, de criar, de decifrar, de abrir novos caminhos, a fim de permitir aos homens e mulheres de hoje encontrar e reconhecer o Cristo sempre vivo através dos seus discípulos. O perdão é fundamental para a recriação do mundo e o Espírito nos dá a possibilidade de dá-lo ao outro e de recebê-lo do outro, a fim de que nasça esse mundo novo desejado pelo Cristo da Páscoa. Bom Pentecoste e que Deus lhe abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.